Música Tenho tentado fazer o meu melhor dentro de campo, em todos os jogos treinos E acredito que todos os jogadores, inclusive todos os zagueiros, têm treinado forte, têm trabalhado duro Para corresponder, para dar o respaldo para o Moacir Você é um zagueiro jovem ainda, você está, hoje, se não me falha a memória, você está com 23 anos 22 anos E você é filho de um grande treinador de futebol brasileiro E hoje está numa vitrine nacional e internacional, que é a Chapecoense Queria que você falasse da influência do teu pai no teu trabalho Como tem sido a conversa com ele aí, as orientações Para que você possa ter o mesmo controle que ele tem como treinador, também como jogador Atuando ali como um dos líderes da defesa do Botafogo Ah, ele sempre tem, sempre me aconselha, sempre a gente conversa bastante a respeito Tanto da parte dele quanto da minha Então, desde que eu era juvenil isso acontece E isso vem acontecendo sempre O Botafogo enfrenta o Ituano no final de semana agora É um teste mais difícil, digamos assim, do que dos que já foi enfrentado O Botafogo já teve uma certa dificuldade contra o Batataes, uma dificuldade também contra o Berlândia E vem agora o Ituano, que é a primeira divisão do Campeonato Paulista Como que vocês estão encarando a partida desse sábado contra o Ituano lá em Itupo? Não, a gente tem certeza que vai ser um jogo difícil Vai ser um bom teste para a gente Porque vai ser nível do campeonato que a gente vai disputar Então, vai ser daí para melhor E eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo treino para entrar bem no campeonato Matheus, 10 dias aí para a estreia do Paulista Como estão sendo os treinamentos aí nessa reta final? Estão sendo bons A gente já está sabendo de tudo que o Moacir gosta da parte tática A gente tem treinado A gente tem entrosado bem nesse sentido Então, a gente tem só aperfeiçoado isso aí Quais são as expectativas do Botafogo para o Paulistão? São as melhores possíveis Fazer um belo campeonato Brigar para classificar E brigar por coisa maior E a ansiedade está grande? Como é que está? Ansiedade normal Ansiedade de todo começo de campeonato Todo começo de ano É uma expectativa boa A gente sabe que a gente pode fazer um excelente campeonato Então, ansiedade para isso Para que comece logo Para que a gente mostre Para finalizar aqui comigo, Matheus A gente sabe do teu potencial A gente que acompanha o Botafogo aqui no dia a dia E sabe também que não é fácil De repente você ser um zagueiro titular nesse momento Enquanto tem outros como o Caio Juan Que já jogou mais tempo com você E o próprio Felipe Um jogador que foi muito bem no Botafogo Mas hoje você é o titular junto com o Galberto Na zaga do Botafogo Pelo menos o que a gente tem acompanhado nos treinamentos é isso O que você projeta para a tua carreira? Por exemplo, jogar um campeonato paulista Muito bom pelo Botafogo Você projeta sair do Botafogo Buscar um clube maior aqui no Brasil De repente até uma transferência para fora do Brasil O que você projeta para a tua carreira Para esse ano agora de 2017, Matheus? Todo jogador tem o sonho de jogar num time grande De jogar na Europa Mas eu não fico muito preocupado com isso não Acho que isso vem com o tempo Vem com o campeonato Se você fizer um bom campeonato Vai aparecer oportunidade Então eu estou focado no Paulistão Acho que a gente não pode queimar a etapa Ficar pensando lá na frente sem antes viver o presente Então a gente tem que fazer um bom Paulistão É por aí e pensar em outras coisas Música Música Música